Gostoso, rico em ômega 3, saudável. O bacalhau é uma carne muito nutritiva, ele possui alto conteúdo de proteínas por porção. A gordura dele é reduzida em relação à gordura da carne vermelha e da carne branca. É um peixe salgado e tem que saber preparar para que o sódio não atrapalhe os benefícios. Só que nesse ano, segundo o PROCON, o sal pesou também no preço. Esse aumento chegou a 25,16%. No ano passado era vendido em torno de R$ 63 e agora está custando em média R$ 80. Então o consumidor precisa ficar atento e priorizar inclusive aqueles produtos que estão com preços mais reduzidos. E por que será? Reflexo da época de maior consumo? A procura desses produtos nessa época faz com que esses produtos sobem de preço. Mas principalmente o empresário está apostando naquele consumidor que não vai pesquisar, vai comprar na primeira supermercada, na primeira peixaria. Então o lojista vai acabar levando alguma vantagem em cima de um prejuízo do consumidor. A pesquisa de preço do PROCON foi feita em 17 estabelecimentos. Segundo o levantamento, 51% dos preços mais baixos foram encontrados nos supermercados. E na hora de comprar, a gente também pode observar que o preço nem sempre é tão vantajoso. A gente vê aqui um bacalhau de R$ 33,90 e logo à frente um de R$ 75,00. Por isso é preciso que o especialista explique para a gente qual compensa mais. Ada, aqui vale a pena mais esse mais caro e por que motivo? Bom, a gente tem alguns tipos de bacalhau que a gente trabalha no mercado. Hoje a gente trabalha com dois tipos de bacalhau, que é o bacalhau do Porto, Morro A. Esse aqui é o bacalhau original, é como se fosse a picanha do bacalhau. Esse aqui, tanto é que o quilo dele é um pouco mais caro realmente. E esse aqui é o bacalhau site, que ele é um peixe salgado tipo bacalhau. Então ele não chega a ser um bacalhau original. Ele é um peixe que foi passado por um processo de salga e a gente consome ele como se fosse bacalhau. Bom, aí é o bolso que determina se for desfiado em pedaço, também é mais barato. Bom, e para comprar um bacalhau de qualidade, tem lá alguns segredinhos. Primeiro, é preciso observar se ele não tem manchas, principalmente vermelhas. E o outro truque, para saber se ele está bem sequinho, é ver se o sal está despregando da carne. Ah, mais uma coisa, não deixe para comprar na semana que vem. O preço vai ficar mais salgado que o bacalhau. Agora, depois que você entendeu como não fazer o bacalhau pesar no bolso, dá para aprender também a fazer ele não pesar na dieta. Procura sempre opções mais leves. Então assim, a batata inglesa tem que tomar cuidado, ela não é vilã, mas a quantidade vai determinar o papel dela. Então assim, reduzir a quantidade ou talvez trocar pela batata doce, mantendo a casca da batata doce. Porque você vai aumentar o teor de fibras, então vai ficar um bacalhau com índice glicêmico, com uma carga glicêmica da refeição melhor.